Agora sim pra minha malícia vai, você agora é escravo do meu prazer, porque eu sou vingadora Tá uma loucura super deliciante, mas pra mim você não vai passar de um amante Em casa tem o ouro, na rua tem o prato, vivendo e mantendo essa relação barata Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Tá uma loucura super deliciante, mas pra mim você não vai passar de um amante Em casa tem o ouro, na rua tem o prato, vivendo e mantendo essa relação barata Escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer Escravo do prazer, escravo do prazer, escravo do prazer, eu só te tenho para me satisfazer O solo do poder é o que me dá prazer Vingadora